Uma florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa que ela vem Eu quero sim, não me atrapalhar, me sigo no lugar Eu me sento embora, não me atrapalhar Na mesma hora ela canta, chora E a florzinha que ela me ama no chão Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Eu quero ir pra mim, eu quero sim Fico bombeiro, que luchiceiro, mas tanto eu quero que não espero Tanto faz, me leva embora E a florzinha que ela me ama no chão Outra florzinha pequenininha, maravilhosa, da cor de rosa Eu quero pra mim, mas penso assim, não adianta Tirar da planta, pois a beleza dá natureza Só é sentido quando tem vida Toda florzinha é melhor deixar no mesmo lugar Como você é todo? Tá tudo primero? Aleluia que a beleza seja muito bom Obrigado.